Olá, gente, boa tarde. Vamos dar início a mais uma aula. Só que essa vai ser a primeira videoaula de vocês do ensino médio, certo? A aula passada eu solicitei que vocês fizessem uma apostila comentando sobre o bullying, lendo, e o terceiro ano eu solicitei que assistissem um vídeo. Espero que vocês tenham compreendido a linha, saber respeitar o próximo, que é o mais importante, e durante as aulas presenciais discutiremos mais sobre os assuntos, certo? Sobre os temas transversais e sobre os temas que serão dados daqui em diante. Hoje vamos começar com a apetidão física e saúde, o tema do ensino médio. Lembrando que aqui será uma parte teórica para complementar junto com a prática que nós temos. Então, a tendência é que nós comecemos pelas aulas teóricas, vou anotando tudo, e depois a gente vai relembrando lá o que a gente falou e fazendo também. O tema da aula de hoje é a apetidão física e saúde. Vamos lá. É como ouvimos no meio social que a atividade física é saúde. Acredito que vocês já escutaram isso diversas vezes. Que ter a apetidão física é sinônimo de vida saudável. Não será essa a afirmação? Mas será que essa afirmação é verdadeira? Para respondermos a questão, é necessário compreendermos os conceitos de atividade física, de condicionamento físico, apetidão física e saúde. Vou ter até o bonequinho aqui. Vamos lá. Vamos começar conceituando. A atividade física é todo movimento corporal produzido pelo músculo esquelético que haja gasto de energia. Quando você se desloca daqui, você está situado na sua casa e vai na escola, você está em casa, vai na padaria, no G Barbosa, nós conceituamos isso como uma atividade física. Seu corpo está se movimentando, você está tendo gasto de energia. A atividade física é a capacidade física suficiente para lidar com as necessidades somáticas da vida. A capacidade da vida cotidiana, agachar, pular, sentar, caminhar, correr, enfim. Condicionamento físico é o processo pelo qual o indivíduo torna o seu corpo apto a desenvolver uma atividade. Ou seja, vou dar o exemplo da natação. Se eu solicito que vocês façam um naducral, 100 metros, a primeira ida vocês cansam, começa a ficar ofegante, a respiração. No terceiro dia de treinamento, você não vai ficar tão cansado ainda. Daqui a 3, 5 meses, você faz os 100 metros sem ao menos ter aquele cansaço, porque você já tem a aptidão, você já tem a habilidade, você já condicionou o seu corpo a fazer aqueles 100 metros tranquilamente. Certo? E o conceito de saúde? Segundo a Organização Mundial de Saúde, ele define que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não a simples ausência da doença. Certo, gente? Partido do entendimento de saúde como resultado das condições de vida do ser humano, são elas educação, moradia, alimentação, trabalho, lazer, cultura e serviços de saúde e de qualidade. Podemos afirmar que a atividade física em si não é sinônimo de saúde, mas sim um elemento que pode colaborar para o ser humano viver melhor, ou seja, te dar mais condicionamento, te dar mais, deixa eu ver uma palavra que eu posso utilizar, você tem mais chance de se manter, de viver, entendeu? Você vai entender o decorrer da minha fala. Para se ter saúde, é necessário ter acesso aos elementos básicos que dão a condição ao ser humano para viver uma vida digna, se alimentar de forma correta, praticar algum tipo de atividade física, não ficar sedentário, minha gente. Para compreendermos melhor as contribuições que a atividade física traz à nossa saúde, precisamos conhecer o corpo humano, as modificações causadas pela atividade física no sistema cardiovascular, coração, no sistema respiratório, no sistema locomotor, e como a feria pitidão física e a composição corporal. Isso tudo a gente vai aprender ao decorrer do nosso slide, certo? Se não der tempo hoje, a gente quebra o slide no meio, e na próxima aula a gente faz o complemento. Conhecimento básico do corpo humano. Gente, vou ressaltar uma coisa para vocês, vocês não vão aprender esses nomezinhos que estão aqui escritos, deixa eu pegar o mouse aí, esses daqui não, certo? O básico do básico. Sistema cardiovascular, composto pelo coração, sangue, veias, vênulas, artérias, arteríolas e capilares. A função. O sistema cardiovascular, a função dela, básica, é levar material nutritivo e oxigênio às células. O sistema circulatório é um sistema fechado, sem comunicação com o exterior, contribuindo por tubos, que são chamados de vasos, e por uma bomba percussora, que tem como função impulsionar o sangue por toda a rede vascular. Circulação pulmonar e sistêmica. A circulação pulmonar, ela leva o sangue do ventrículo direito do coração para o pulmão e de volta ao átrio esquerdo do coração. Gente, ela transporta sangue pobre em oxigênio para os pulmões, onde é liberado o gás carbônico e onde é recebido o oxigênio. O sangue oxigenado, então, retorna ao lado esquerdo do coração para ser bombeado para a circulação sistêmica. Circulação sistêmica. É a maior circulação. Ela fornece o suprimento sanguíneo para todo o organismo. A circulação sistêmica carrega oxigênio e os outros nutrientes vitais para as células e capta gás carbônico e outros resíduos das células, certo? Aqui está a nossa imagem. Sistema respiratório, o sistema pulmonar e o sistema. A gente respira, inspira oxigênio e libera gás carbônico, não é isso? Então, o que acontece? Quando a gente respira, inspira o nosso ventrículo esquerdo, bombeia o sangue, rico em oxigênio, que vai para os capilares, capilares, leites capilares aqui, certo, gente? Que vai para as veias cava inferior, entra no ventrículo, no ventrículo direito aqui, que sobe na artéria pulmonar e volta para os pulmões, que faz a gente liberar o gás carbônico. Alterações provocadas pela atividade física no sistema cardiovascular. As alterações, né? Quando a gente faz a atividade física, o que acontece? Aumento de tamanhos de vasos sanguíneos, ou seja, os vasos, eles são dilatados, então, a tendência é que aumente a circulação da corrente sanguínea. Aqui, ó, é aumento da circulação sanguínea. Melhora a eficiência do retorno venoso, ou seja, o retorno ao coração, o retorno do sangue para o coração. Melhora a eficiência cardíaca, seu coração, ele bobeia de maneira mais bonita, se assim dizer. Diminui a pressão arterial sistêmica, dá frequência cardíaca e dá vulnerabilidade à arritmia, ou seja, diminui. Se você tem a propensão a ter arritmia, a gente diminui. Reduz a obstreção nas paredes do vaso, diminui problemas como a estereoclerose, placas de gordura, gente, derrames cerebrais e infarto. Isso tudo com atividade física reduz. Vamos agora para o sistema respiratório. Nariz, faringe, laringe, bronquios, enfim. Ó, composto pelo nariz, ai, nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, pulmões, brônquio, bronquíolos e avelos. Ó, gente, lembrando que esse Covid-19, ele... Ele afeta muito o sistema respiratório, principalmente os pulmões. Mas, voltemos. A função. A função do sistema respiratório é facultar ao organismo a troca de gases com o ar atmosférico, assegurando permanente concentração de oxigênio no sangue necessária para a reação metabólica. Em contrapartida, serve como via de eliminação do gás exiduais, que resultam dessas reações e que são representadas pelo gás carbônico. Foi o que eu tinha falado no slide anterior, sobre o sistema cardiorrespiratório. Aqui, querê, querê. Cardiorvascular, só quero confundir, gente, desculpa. É cardiorvascular. Coração, é porque está tudo ligado. Pulmão, coração, né? Agora, a gente só vai ver o sistema respiratório e o que eu já havia dito. Inspira oxigênio, o oxigênio, ele entra nos pulmões, na cavidade, nos corações, no ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo, passa pelas veias pulmonares e libera o gás carbônico. Certo? Olha lá, trato respiratório. Aqui está a cavidade nasal. Faringe. Aí, aqui, olha. Laringe, onde a gente tem aqui, olha. Se a gente pegar aqui, a gente sente nossa laringe. Tem a traqueia que vai embaixo, olha. Vai até aqui. Chega aqui, elas se ramificam, que é jala pulmão. Aqui, olha. Traqueia. Eita, chega. Traqueia. Bronquio primários. Aqui, os pulmões. Tem os bronquilos e os velos são essas bolinhas aqui, olha. Aqui é que vocês estão vendo. Certo, gente? Vamos lá. Alterações provocadas pela atividade física no sistema respiratório. Antes, a gente falou cardiovascular e agora no sistema respiratório. Quando você está praticando atividade física, correndo. Aumento de capacidade de transporte de oxigênio e maior conteúdo de oxigênio no sangue. Ou seja, oxigênio no sangue é coisa linda para as células e os vasos capilares, gente. Diminuição na frequência respiratória em repouso. Certo? Se a gente tem a tendência de caminhar. Caminhou. Mas se você continua fazendo a prática de atividade física, você ganha uma resistência respiratória. Então, quando você faz atividade física, sentou, você já não tem mais aquele cansaço. Seu pulmão já está apto para fazer atividade física. Então, você já cansa menos. Reduz a ocorrência de gripes, resfriado e infecção respiratória em geral. Melhora a capacidade pulmonar. Certo? A atividade física aumenta a rede de pequenos vasos que irrigam os alvéolos pulmonares. Estrutura de troca de gases. Melhorando o aproveitamento do oxigênio pelos pulmões. Deste modo, a respiração fica mais eficiente. Lembrando, gente, a natação é ótima também para ocorrer a troca gasosa. Certo? Bom, aí, esqueci aqui de colocar o sistema locomotor. Aqui em cima tem que estar o sistema locomotor. Mas eu vou falando. Vai ser o nosso último slide. Depois eu vou encaminhar uma atividade para vocês. Composto por músculo, ossos e articulações. É o nosso sistema locomotor, certo? A função mais importante do esqueleto é sustentar na totalidade o corpo, dando-lhe forma, tornando possível a locomoção ao fornecer ao organismo um material duro, consistente e capaz de sustentar o tecido moles contra a força da gravidade. A união de dois esqueletos, o esqueleto ósseo e o esqueleto muscular. Precisamos desses dois. Permita ao corpo humano erguer-se no chão e mover-se sobre diferentes superfícies, através de um conjunto de movimentos executados por ossos musculares. Certo, gente? O que eu quis dizer? Que o músculo sustenta a articulação, ou seja, ele sustenta o osso. Qualquer dúvida que precisar, pode encontrar em contato.